Uma das diferenças entre esquerda e direita, subjetivamente, uma das diferenças subjetivas entre esquerda e direita, portanto, não uma diferença em relação à política econômica, ao que se faz com a economia, ao que se faz com o capital, mas o que nós pensamos, o que nós sentimos, a diferença entre esquerda e direita, subjetivamente, é que para você ser de direita, você não precisa pensar, enquanto que para ser de esquerda, você necessariamente precisa pensar. Veja, pensar é uma atividade ético-cognitiva, o que eu quero dizer com isso? É que ela está envolvida com o conhecimento, relativamente, mas o centro do pensar é ético, porque ele é sempre avaliador, tanto é que nós falamos isso no nosso dia a dia, quando uma pessoa erra uma conta, a gente não diz para ela, pare para pensar, a gente diz para ela, corrija, você errou, o resultado não é este, você precisa aprender, porque, em outras palavras, você remete à cognição, ao ato de conhecer, mas quando uma pessoa faz algo moralmente errado, ou começa a se encaminhar para algo moralmente duvidoso, o que você diz? Você diz, epa, é melhor você parar para pensar, pensa nisso, pare para pensar, você devia ter mais consciência, você não remete diretamente à cognição, você remete diretamente à avaliação no campo ético. De modo que, quando você está na direita, as avaliações estão ali, todas elas já dadas, mas para você sair da direita, que é o senso comum, ou seja, para você reavaliar, aí você tem que parar para pensar, essa é a diferença. Eu estou dizendo isto porque apareceu um exemplo disto na imprensa, que tomou uma certa popularidade, e isso nos ajuda aqui a fazer esta distinção, nos ajuda a ensinar esta distinção. Foi o exemplo do que ocorreu com a atriz Beth Faria. A Beth Faria está assustada, no Rio de Janeiro, com os arrastões em Copacabana. E mais assustada ainda com o fato de que os moradores de Copacabana resolveram fazer milícias para ir prender gente que faz arrastão. Bom, arrastão no Rio de Janeiro tem vídeo desde os anos 70, né? Mas, enfim, a questão toda é que a hora que ela pôde se manifestar, ela se manifestou da seguinte maneira, acho que vocês chegaram a ver, mas eu vou repetir. Eu até coloquei aqui para repetir sem criar nada, né? Ipanema, ela disse, por trás dos arrastões em bairros como Copacabana e Ipanema, ela disse, abre aspas, para Beth Faria, os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade. Imediatamente, a internet reagiu. E a Beth Faria teve a coragem rara e a grandiosidade de dizer, eu errei, eu não deveria ter dito isto. E aí ela disse, eu estava com ódio das violências cometidas e não escrevi que o país precisa de escolas de tempo integral para eles não irem para o crime. Realmente, foi muito errada a minha declaração e deu chance para o ódio latente. Eis o que eu estava dizendo. Se ela tivesse parado para pensar, ela teria ido para a esquerda. Como ela falou sem pensar, ela reproduziu aquilo que está no ambiente dela, aquilo que ela está ouvindo, aquilo que é fruto do preconceito de classe na qual ela vive. Vejam que ela sabe, mas não fez. Só fez depois, quando parou para pensar, avisada pelos outros. Ela não precisava ter feito isso. Não vão vocês acreditar que a Beth Faria tem medo de ser cancelada no Twitter ou nos meios de comunicação. Uma pessoa que tem a carreira que ela tem e a segurança que ela tem como atriz, hoje, se fosse quando ela estava começando, até podia ser, mas hoje, ela simplesmente poderia dar de ombros, não responder nada, deixar passar, ou simplesmente responder qualquer coisa. Ela parou para pensar e ela viu que ela não é aquilo que ela falou. Ou, se é, ela não prefere ser aquilo, ela prefere ser outra coisa. E a hora que ela parou para pensar, ela transitou. Ou seja, ela conhece os dois discursos. Ela conhece o da direita e conhece o da esquerda. E ela admitiu que o da direita era ódio latente. Ou seja, eu estou apertado aqui, estou me assaltando e tal, e aí eu falo qualquer coisa. Qual qualquer coisa? Aquilo que está no comum da classe a qual pertenço. A classe média carioca. é o que está no comum Então, fica bastante claro aí, gente, bastante claro, que para ser direita não precisa pensar. Basta reproduzir aquilo que está girando nos jornais neoliberais, nas classes sociais que possuem mais capacidade de comunicação e que, portanto, fazem a cabeça das outras classes. Dos setores conservadores que apitam toda hora o mesmo discurso. Isso que a Beto Faria falou tem séculos. A ideia da engenharia social, né? Duas ideias estão implícitas aí que correm solto na classe média já há muitos anos, desde os anos 40, 50. Primeiro, não se ajuda pobre. Não se dá esmola nem o Estado deve ajudar. Nem igreja nem Estado deve ajudar o pobre. Por quê? Porque o pobre é vagabundo e ele se acostuma e não trabalha mais. Esse é o primeiro elemento que está na nossa cultura e que está impregnado na classe média. E cada vez que você encontra alguém que você pode fazer essa acusação, você toma esse caso individual como uma prova desse preconceito. Segundo, também tem a ver com engenharia social. A ideia de que se todo mundo fizer planejamento familiar, se todo mundo tiver pouco filho, essas famílias vão viver bem. Como se fosse, né, os muitos filhos que fazem com que um país pague muitos para um e poucos para outro. É justamente o contrário. É justamente por conta das famílias terem bastante filhos que um país tem força de mão de obra. Países com poucos filhos se desesperam. Começa a ter que importar pessoas. Começa a ter que dar casa para as pessoas mudarem para lá. então quando você pega uma família com sete filhos e você está numa família onde teu pai teve só você ou mais você e seu irmão. Aí você fala, é, meu pai foi inteligente, né, pôde dar mais para mim. Olha esse aí com sete, não pode dar nada para ele. Você faz a avaliação de novo individual e você extrapola como se aquilo fosse uma prova de que vale para todo mundo, mas não vale. Não vale. Porque se você não tem gente num país, você simplesmente não tem, não tem, não tem o, o, o polo que faz o contraponto com o capital que é o polo trabalho. então não é pela restrição de nascimento que você vai conseguir elevar a a condição de vida das pessoas. Até porque o cálculo do professor Dalbor é que se nós tivéssemos uma, né, uma divisão das riquezas no Brasil, nós teríamos onze mil reais para cada família de quatro pessoas. Justamente não temos onze mil reais para uma família de quatro pessoas porque tem gente que abocanha aqueles onze mil reais de seu. Ou seja, há uma distribuição de renda completamente furada no Brasil. Primeiro, porque o capital financeiro domina. Segundo, porque nossos impostos não são progressivos. Cobra-se mais do pobre do que do rico. Terceiro, porque o nosso país se desindustrializou e a agricultura não trabalha para o mercado interno. Ela trabalha para ganhar em dólar para o mercado externo. E outros fatores mais. Então, se você pensa, você para e diz, espera aí, o que eu falei, não, não, eu não sou assim. Eu conheço outros discursos. e aí, você pode transitar para a esquerda. Você veja que num primeiro momento, o passo foi ético-moral. Eu paro para pensar e vejo que eu fiz uma avaliação baseada no ódio e transito para a esquerda, porque parei para pensar. Mas, num segundo momento, este parar para pensar sai do campo ético-moral e se torna um ato cognitivo. Eu preciso conhecer mais para poder ficar na esquerda. Ou seja, eu preciso me envolver com as raízes do arrastão, com aquilo que causa a pobreza, com aquilo que causa o banditismo, com aquilo que produz pessoas, como no caso do Brasil, do chamado jovem que nem trabalha e nem estuda. Simplesmente ele foi jogado para fora do próprio sistema capitalista. Então, isto é que é preciso entender para você não ficar nos dias que vão passando, você ficar circulando em torno do senso comum. quer um exemplo? Hoje eu recebi uma série de pessoas do canal, do canal, pessoas da esquerda reflexiva, perguntam professor, olha como o Bolsonaro, ele está lá na Argentina, todo mundo gosta dele, olha a imprensa, olha como tem gente que fala dele, quer dizer, as pessoas não percebem que a UE de imprensa é a mesma coisa do a UE do senso comum que fez a Beth Faria endossar aquilo que ela não pensa, endossar aquilo que ela não quer ser, é a mesma coisa, daqui uns dias acaba a festa do Bolsonaro, ele volta para casa, se torna inelegível de novo e tem que buscar o dinheirinho da mesada com a mulher que por sua vez está com o maquiador e com o Costa Neto e talvez ela fique com o Costa Neto e entregue o maquiador para o Bolsonaro, porque parece que está esse tipo de quadrangular que está girando, uma coisa degradante, então está faltando eles quatro arranjarem uma mulher morta, dado que a necrofilia também faz parte da educação bolsonarista. Mas isso é o da imprensa, ele foi lá na Argentina para isso, ele foi lá para comemorar a vitória de um cara de direita e que ele nem sabe do que se trata, por quê? Porque eles foram para uma reunião e o cara simplesmente não perguntou nada para eles, o cara falou dele, dele e dele e todos ficaram escutando um papo de mais de meia hora do Milley repetindo o que ele falou na campanha para brasileiros ali, ele não fez uma pergunta a respeito do Brasil, ele não fez uma pergunta a respeito de articulações entre ele e a direita brasileira, ele não fez uma pergunta que possa levar o Bolsonaro ou não o Bolsonaro que é inelegível, mas o PL a fazer qualquer ponte econômica entre empresários brasileiros e empresários argentinos, nada, nada, a visita completamente inócua apenas para tirar foto, nem de política eles falaram, eles simplesmente escutaram Milley fazendo campanha na cabeça deles, falando aquilo que ele já falou na campanha, um pouco menos entusiasmado, né, porque não tocou em dolarização, muito menos em fechar Banco Central, então, o auê da imprensa, gente, pode ser feito à esquerda ou à direita, não é isso que deve nos interessar, o que deve nos interessar é como é que você passa da direita para a esquerda, como é que você faz a transição, se a transição exige que você pense, então, o trabalho da esquerda reflexiva é fazer pensar, é por isso, é por isso, que a gente não endossa aqueles que querem ficar na esquerda sem pensar, que querem ganhar as pessoas pela propaganda mentirosa, pela propaganda do Henrique Bugalho e seus micos amestrados, não é pela propaganda, não é por você receber um dinheiro e fazer vídeos de esquerda, isso não é ser de esquerda, ser de esquerda é você ser capaz de pôr em questão a tua posição para você pensar e aí você transitar a partir da sua reflexão que foi o que fizeram com a Betfaria, chamaram a atenção dela e ela parou para pensar e ela viu que ela tinha condições de fazer o trânsito e ela viu que ela não queria ficar naquela posição que ela estava, aquilo não era a verdade dela, agora nós temos que fazer mais, nós teríamos que fazer mais, nós teríamos que fazer a pessoa transitar, mas ao mesmo tempo, uma vez que ela transitou, investigar com ela o porquê que ela está na esquerda, o porquê que ela não quer ficar na direita, então aí é que vem as razões pelas quais existe a injustiça social, as razões pelas quais existe a pobreza, as razões pelas quais alguém pega o caminho do crime, e aí você tem que fazer uma investigação, aí o pensar junta-se ao conhecer, e é isso que nós da esquerda reflexiva sempre quisemos fazer aqui, daí a técnica, a tática, a estratégia, ou digamos assim, o compromisso de sempre colocar mais e mais narrativas, colocar narrativas à esquerda, mas não colocar só uma, colocar mais uma, colocar mais outra, para que a gente possa saber se as razões que nós estamos oferecendo são boas razões, o filósofo Robert Brandon, um filósofo americano, ele sempre de filosofia é andar e pedir razões, e é isso que a gente tenta fazer aqui, é isso, daqui a pouco a gente volta, a gente volta, ser cico brilhêne,